Olá, boa noite. O Globo Repórter de hoje mergulha num assunto intrigante, o poder das águas. Cada vez mais, médicos e especialistas fazem uso da hidroterapia para prevenir e tratar doenças. Estudos inéditos revelam os efeitos analgésicos e anti-inflamatórios da água. Ela é radioativa e está ajudando pessoas com sequelas da Covid. Fernando Hellman é pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina e um dos principais estudiosos do termalismo no Brasil. Ele conta que o uso terapêutico das águas termais é milenar e intuitivo. É uma questão que ultrapassa as culturas, ultrapassa o tempo. O uso da água e da água mineral, da água termal, de uma forma em geral, ela é desde que a humanidade existe. E o que é novidade hoje são as comprovações científicas que, de fato, essas águas tratam algumas doenças e promovem a saúde e o bem-estar. Estes pesquisadores da Universidade do Sul de Santa Catarina estão desvendando as propriedades da água termo-mineral de Santo Amaro da Imperatriz. Dois estudos inéditos revelaram resultados surpreendentes sobre essa água que possui uma pequena concentração de radônio, um gás radioativo. No primeiro deles, os cientistas compararam a água de Santo Amaro com água destilada, sem minerais, as duas aquecidas a 35 graus. Queriam saber o efeito analgésico e anti-inflamatório de cada uma delas para dores nos ossos e músculos. No tratamento contínuo, diário, por três semanas, nós observamos que até o final dessas três semanas, alguns grupos de animais já não tinham mais a resposta de dor. Vocês podem chamar isso de cura, de alguma forma? Sim, uma redução completa da dor. O segundo estudo focou nas dores neuropáticas, causadas por lesões nos nervos. Desta vez, a água comum não teve qualquer efeito sobre a dor. Já a água de Santo Amaro... Os animais apresentaram, então, uma redução dessa dor por até 45 minutos. Um efeito muito parecido de redução da dor com o tratamento farmacológico. Então, fica aí uma boa opção terapêutica no tratamento dessa dor. As pesquisas não param aqui, muito pelo contrário, elas vão se expandir. Estamos em Santa Rosa de Lima, sul de Santa Catarina. A água que chega à piscina brota quente da terra. Um privilégio dos moradores da cidade. Aqui se usa água termal, rica em minerais, para cuidar da saúde da população. E melhor, tudo de graça pelo sistema público de saúde. É o chamado termalismo social. Termalismo social é o acesso à população aos tratamentos termais. Então, a melhor água é aquela que a gente tem próximo da gente, que a gente pode utilizar para as nossas necessidades. Desde 2006, o termalismo é uma das práticas integrativas e complementares do Ministério da Saúde. Santa Rosa de Lima, com pouco mais de 2 mil habitantes, foi uma das pioneiras no Brasil. Faz 12 anos que a água termo-mineral está no cardápio de saúde de quem vive aqui. Isso, lá na frente. Empurrando a água. Dois anos atrás, o tratamento termal começou a seguir protocolos médicos, desenvolvidos por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina e da Universidade do Sul de Santa Catarina. A água, ela é como um medicamento. A gente tem que saber a duração do banho e quantos dias são necessários para fazer esse tratamento. E tudo isso são pesquisas que estão sendo feitas para a gente ter os melhores protocolos, para a gente ter a maior eficácia e eficiência desses tratamentos termais na saúde da população. Aí o pessoal chega aqui com dor nos ossos, nos músculos. Qual é o tratamento para eles? Eles fazem hidroginástica duas vezes na semana e também o banho de imersão por 20 minutos, durante 21 dias. Se bebe água mineral aqui também no tratamento? Bebem também. A dona Terezinha teve um acidente vascular cerebral que deixou o lado esquerdo do corpo paralisado. A água ajudou o agricultor a recuperar boa parte dos movimentos. Está até colhendo fruta no pé. E tem força para trabalhar com a enxada. A indicação do termalismo começa no posto de saúde. Tocóvis, a maior parte dos pacientes é gente que trabalha na lavoura mesmo, no campo. Sim, são pacientes agricultores que carregam muito peso no dia a dia. Ao longo da vida começam a aparecer essas dores. Na coroa, na quadril, nas articulações, joelhos. A maioria desses pacientes conseguiu reduzir o consumo de medicações de antifermatórios, analgésicos. O cuidado em grupo faz diferença. Dona Valdira estava em depressão. A combinação de psicoterapia, tratamento termal e a companhia de tantas pessoas devolveu à dona Valdira a alegria de viver. Meu médico até achou que eu tinha melhorado muito. Ele queria saber porquê. Eu disse que eu tinha ganhado muito apoio e eu estava indo para as águas, tomava o banho e aquelas águas estavam fazendo muito bem para mim. Adeus, depressão. Adeus, depressão. Verdade. Entra prefeito, sai prefeito, o internalismo permanece. O internalismo continua. Se o prefeito quiser acabar aqui... Não se reelege. Ou nem se elege. Ou nem se elege. Tem outra cidade de Santa Catarina indo pelo mesmo caminho. Santo Amaro da Imperatriz. Maria do Carmo vem enfrentando o câncer há 10 anos. E as sequelas dos tratamentos são muitas. A gente fica muito debilitada. Sente o que? Dores nos ossos, dores nas articulações, muito inchaço. Minha qualidade de vida melhorou muito com o tratamento com as águas. O que a sua oncologista diz desse tratamento aqui com a água? Ela achou fantástico. E principalmente em saber, porque ela não conhecia e eu expliquei a ela, que é um tratamento gratuito para as pessoas aqui do município, né? É via SUS. Então é um atendimento que futuramente, quem sabe, outras pessoas também vão ter acesso. O Heitor realmente se diverte. E relaxa. O menino de 10 anos tem transtorno do espectro autista. Heitor fez 14 banhos termais seguidos. Agora, entra na banheira uma vez por semana para manter o tratamento. A Sabrina é terapeuta e tem acompanhado o progresso do Heitor e de outras 7 crianças com o mesmo transtorno. A mãe notou a diferença. Beijo delícia na mãe. Beijo delícia. E agora mergulha de novo. Esses grandes e pequenos sucessos passam de boca em boca. Eram 3 banhos de manhã, 3 à tarde. E agora a gente já está com 25 pacientes durante o dia e com uma fila de espera. A água mineral é a esperança da carência. Ela estava grávida de 8 meses quando teve Covid. Foram quase 2 meses de internação. Grande parte em coma. Carize, como é que você estava quando chegou aqui? Eu estava de cadeira de roda usando fralda. Sem movimento, nenhum força. Para me tirar da cadeira de roda, era em 3. Não tinha nada da cintura para baixo. Nenhum movimento. A filhinha tem sequelas irreversíveis. Mas os médicos acreditam que Carize pode reaprender a andar. Ela faz fisioterapia na piscina. O tratamento já dura mais de um ano. A primeira vez que eu fiquei em pé foi aqui dentro. Depois de 6 meses. A piscina está cheia de água mineral, bombeada de um aquífero, aqui mesmo da universidade. Mas ela não brota quente do subsolo. Por isso, precisa ser aquecida até 34, 35 graus. A temperatura é considerada ideal, segundo as pesquisas, para tratar dores e inflamações. Esta combinação de água mineral, calor na medida certa e técnicas de fisioterapia aquática, tem ajudado a cuidar da saúde de milhares de pessoas aqui na Grande Florianópolis. O atendimento é gratuito. Só o fato de entrar na água, de estar em contato com a alaquecida de atrás, esse relaxamento, automaticamente a gente já começa a ter um pouquinho mais esse alívio, com as dores. Nesse processo de sentir menos dor, se torna mais apto ao movimento. Palavras para identificar o que eu sinto por isso aqui, não existe. Me sinto privilegiado, né? A gente consegue, no mesmo ambiente, produzir o conhecimento, aplicar esse conhecimento e melhorar a saúde da população, da comunidade que nos procura. Andar, ter liberdade, poder ir e vir, mesmo com dificuldades ainda mais, eu já não preciso mais de duas rodas. Para mim, a água representa a vida. Me deu uma vida nova. Para o presidente da Sociedade Internacional de Hidrologia Médica, temos um potencial enorme a ser descoberto. O Brasil é um dos países do mundo, se não o país do mundo, com maior riqueza, diversidade em água mineral natural. Há que dinamizar essa exploração, no bom sentido, esse conhecimento, porque é uma riqueza inimaginável. A Natália foi para a Europa pesquisar o impacto do termalismo em sistemas públicos de saúde, como a redução de gastos com alguns medicamentos. Tem estudos que apontam, estudos na Espanha, que pode diminuir até 38% o uso de medicamentos analgésicos para quem faz tratamento termal. Mais de um século de pesquisas permitiu aos europeus conhecer as propriedades de cada água. Tudo tão novo no Brasil e tão simples. O principal a gente já tem, que são as águas termais. Porque a gente precisa investir mais em pesquisa, em conhecimento, para que isso seja levado à população. A gente precisa, a gente precisa.